Luiz! Boa noite, Messias Cassiano. Boa noite, Luiz. Bem-vindo. Tenho o WEG com 300% de valorização. Vale a pena realizar e colocar em um ativo com bons fundamentos e mais contato. Olha, eu, pelas análises que você vê minha de WEG no canal, eu acho que esse é o direcionamento. Não vejo a operação. É claramente muito positiva. É isso que eu falo consistentemente. Acho que o terceiro trimestre ou o quarto trimestre já foi analisado. O quarto trimestre já está analisado no canal, desse trimestre. Então, assim, claramente a operação roda muito bem. Médio e longo prazo super positivo. Eu estou falando da operação, do operacional financeiro. Mas a precificação anda de um jeito. A primeira análise que eu fiz com o canal, você bota do lado do gráfico da Tesla e é basicamente a mesma coisa. Então, assim, acho que tem ali, não vou dizer exagero, mas assim, você tem um pagamento considerável de crescimento futuro e nosso negócio não é nosso negócio aqui não é escolher a melhor empresa, certo? Nosso negócio aqui é a alocação de capital. A alocação de capital mais inteligente vem justamente com o quanto eu tenho de possível crescimento em cima daquilo, certo? Então, assim, mesmo que você tenha algum nível de crescimento contínuo ali com o WEG, o quanto você pode esperar de alavancagem de crescimento em cima daquilo, certo? Verso o que você poderia esperar com outro ativo descontado que tem muito mais espaço para dar dado desconto atual. O WEG é uma ótima empresa, uma das melhores da Bolsa na operação em si, mas o quanto eu posso esperar além desse ganho de crescimento, certo? Então, essa é a lógica que eu vejo, sabe? Eu quero... Meu capital é feito quando eu tenho o aumento do preço que eu paguei versus... Na diferença do preço que eu paguei versus o preço que eu vendo, certo? Então, quando eu bato naquele máximo ali, me nervo. Me nervo é uma ótima operação. Está rodando super bem, está super alinhada, tem um... diferente de WEG, outro setor e por aí vai, tem um longo prazo muito positivo. Mas chega num ponto que você começa a bater que aquele capital ali faz mais sentido em parte, pelo menos, alocado em outras áreas que estão super descontadas e que tem muito para render. Então, esse é o tipo de... de operação que, baseado na análise que eu fiz, é o que eu faria, certo? Tanto é que eu não tenho no portfólio, mas não tenho interesse em alocar nela nesse momento, dado justamente a valorização lá em cima já, tá? Tchau, tchau.